a chama na pressão bom dia meu povo tô gravando esses vídeos exatamente 11 e 20 da manhã bora mais um aqui com o pessoal bota com h na rima mãe eu botei do rei que tá escrito na letra e mamãe e assim ainda a galera era pisadinha suigada da chama na pressão então aqui a música e mamãe é é que aos tempos em gente 87 99 395 o forró pegado o forró do 12 isso aqui é um cabo que pede para me modificar diferente eu não vou colocar isso lá na vida não sei que é tipo um particularzinho cabeção pode fazer no tempo 3 que diabo é tempo pra eles são mais rapaz tempo 3 é é assim assim eu sou um homem de deus nem eu tô a gente negócio no tempo correto não é de assinar qualquer tempo correto não porque eu estou diferente a parte do é muito é um com essa do água rapaz só me dando trabalho então é o tempo 3 dele é tipo isso aqui uma duas três aí tem que cortar a vida que já se viram lá geralmente a galera é um é um dois três quatro aqui né corretinho então no caso de dar certo viu viu então é isso e aí tem que fazer né fazer aqui né galera então juntamos junto misturado e até a próxima deixa o like no vídeo comentário compartilha aí tamo junto falou